Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série O Mundo de Jazz para mais um dia aqui na nossa cidade galera E se você curte o Mundo de Jazz, você sabe o que fazer Explode de like esse vídeo meu parceiro, eu conto com o joinha de vocês Mostro que vocês ainda curtem muito o Mundo de Jazz e querem muitos episódios É só deixar no like que você me mostra isso Então vamos tentar bater a meta pessoal Dê 30 mil likes Conto com o apoio de vocês e vamos que vamos para o vídeo de hoje, tem muita coisa legal para a gente fazer Hoje vou fazer uma parada que muitos de vocês já vem me pedindo galera O que acontece? Muita gente está me pedindo para reformar as casas dos aldeões Para fazer uma parada um pouco mais moderna Só que eu acho que eu não vou reformar as casas galera, eu prefiro construir elas do zero Aí o que eu fiz? Eu planifiquei essa área e estou começando a expandir a praia aqui O meu objetivo é que todo o entorno da cidade que vocês estão vendo Tudo isso aqui que eu estou contornando eventualmente seja praia, tá vendo? A ideia é pegar essa parte aqui, ligar essa areia, vir passando por tudo E chegar até o lado que a gente está aqui, tá vendo? Aí o que acontece galera? Hoje eu vou fazer uma rua que já vai ser a primeira extensão da praça Onde nós teremos os sortudos que morarão na orla da praia, ok? Na orla do mar, então o que acontece? Eu vou começar aqui quebrando isso aqui Eu vou pegar a outra parte de encantamento que não deve ser mencionado Que vai mais rápido Olha só, a gente vai expandir só para eu poder definir o trajeto A trajetória da rua, né? Fica mais fácil E aí a gente vai construir algumas casas aqui Não serão casas grandes como a minha galera A minha ideia é fazer como se fosse... Imagina que seria a casa normal dos aldeões Aquele tamanho ali Só que num formato moderno, de casa americana mesmo, entendeu? Então o meu objetivo é fazer casas pequenas Até para eu poder fazer várias, entendeu? Caber várias Só que num formato mais americanizado Tipo a minha casa mesmo Aí eu pensei na gente começar fazendo um esqueleto aqui Aí depois a gente vai mudando de acordo com o nosso gosto Colocando telhados e tudo mais Eu separei alguns tipos de madeira diferentes Para a gente fazer casas de cores diferentes Eu vou soltar aqui um, dois, três, quatro, cinco... Cinco blocos Eu vou soltar uns três blocos de distância da rua Eu acho que tá bom Aqui, olha só, a gente vai começar a construir agora Pera aí pessoal, eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer aqui, ó Pera aí Vou trazer um bloco para trás, sabe por quê? Porque aqui é o que eu vou fazer, ó Vem aqui, um, dois, três Quatro Eu já tô fazendo umas medidas aqui, pessoal Isso, é o contrário, na verdade Ok Aí aqui vai vir a porta da casa Pode ser só isso, tá vendo? Não serão casas muito grandes não, galera Eu não quero que sejam grandes Aí aqui vem o seu soldado Você pode dar licença? Obrigado, moço Aí aqui a gente vem Tá Mas você vai ver, vai ficar com um formato legal de casa americana Vocês vão ver já já Ô, seu soldado, você tá realmente me atrapalhando Obrigado 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 Aí aqui, deixa eu ver Eu poderia botar uma janelinha discreta aqui Tá vendo aqui E aqui Eu vou colocar uma janela aqui e aqui Beleza Colocar uma janela aqui e aqui Ok A gente vem Pã, 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 pã Pã, pã, pã Aqui eu posso até Não, vou deixar desse jeito mesmo Ok Beleza Aí agora eu vou subir mais um ainda Pera aí Nossa, cara E dá bem que eu peguei bastante madeira Que eu não sabia que eu ia gastar tantas, não Ok Feito isso Tem alguma crafting table já no chão? Não Então eu vou pegar a minha mesmo Com certeza tem a crafting table por aqui Mas tudo bem Vai Aí a gente vem Pega aqui, ó Não, precisa de mais, né? Precisa de mais Umas oito Será que rola? Que a gente põe aqui, ó Porta Ok 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 Boa Boa, 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 boa Ah, e um detalhe, galera Que eu tenho que fazer Que eu não vou fazer Porta de carpetes bloco Todas as minhas portas Vão ser porta normal Do Minecraft mesmo Porque eu acho que os aldeões Não passam por porta de carpetes bloco Por algum motivo Talvez eles não reconheçam, entendeu? Aí agora A gente pode saltar Uns três blocos E já partir pra próxima casa Com outra madeira, né? Aqui a gente solta três blocos Deve ter um espaço mínimo Entre as casas É bom, né, galera? E a gente faz outra casa Não precisa ser idêntica A gente pode fazê-la Num outro formatinho Por exemplo Eu posso pegar aqui, ó Considerar aqui a porta Deixa eu pegar o machado aqui Perdão Tirar essa escada aqui também Cara, é tão bom a gente ter a asa Pra poder voar, galera Valeu muito a pena Eu tô muito satisfeito de ter a asa A gente pode botar uma janelinha aqui Bem do lado da porta Vamos virar pra cá A gente faz uma casa Em formato de L também Aí aqui a gente pode botar Uma janela de dois Então vai ser uma janela Um pouco mais larga Beleza E aí é só a gente fechar aqui Ó, até que são casas Relativamente com um tamanho Muito bom A gente pode abrigar Tipo assim Quatro pessoas por casa Se a gente quiser, galera Sinceramente Dá pra fazer aqui Dá pra fazer Eu vou, inclusive Fazer essa aqui Com um design um pouco diferente Que eu vou puxar um bloco Pra trás também Lembra que essa aqui É um bloco pra... Ali, ó Fazer como se fosse um T Na verdade, entendeu? Beleza A gente define aqui janelas Ó, por exemplo Aqui a gente põe uma janela A gente pode colocar... Ó, se a gente colocar Quatro pessoas por casa, galera A gente vai poder futuramente Quebrar, destruir Essas casas aqui Pra fazer outros estabelecimentos Entendeu? O objetivo é quebrar essas casas Destruir elas Não... Eu não quero que nenhum aldeão Mora numa... Mora numa casa do Minecraft Uma casa normal Do Minecraft Entendeu? Aí, beleza 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 Beleza, beleza Beleza Vamos subir aqui mais um A gente já tem duas casas, galera Tá sem telhado Tá sem detalhe nenhum ainda Mas a gente vai adicionar Peraí Mas isso aí a gente vai adicionar daqui a pouco Beleza Tá Aí agora a gente vem Vamos pegar essa madeira mesmo Vamos fazer mais uma porta E o de resto Escada só Peraí Peraí O Saúl me pedindo muito, né galera Pra eu fazer mais... Mais casas Reformar as casas e tal Pra eles morarem em casas melhores Os nossos aldeões E eles merecem, né? Hum Vamos ver... É, as casas vão ficar bem mais legais desse jeito Do que aquelas casas de... Vila, né? Maravilha E aqui a gente só cobre Boa E agora a gente vem e coloca... A porta Depois eu vou fazer caminhos Vai ficar tudo mais bonitinho, galera Aí eu tenho aqui alguns painéis de vidro Que eu já posso começar a colocar Eu queria fazer pelo menos mais uma casa Vamos que já tá anoitecendo, galera Vamos lá Aqui Não se preocupe, galera As casas tão meio xoxas ainda Mas lembra que a nossa casa Quando a gente construiu Foi a mesma coisa Ela tava bem xoxa Aí depois foi ficando mais legal À medida que a gente foi adicionando mais detalhes, né? Então não se preocupem Elas vão ficar mais interessantes também Aí, ó Legal Ficou bom Ficou bom Para o teatro dessas casas Pelo menos na primeira Eu pensei em usar Spruce Wood Eu prefiro focar Continuar com os slabs mesmo Porque Deu certo Ficou bonito lá na outra casa nossa Então eu pensei em fazer o seguinte Olha só A gente vem Pam, pam, pam Pam Eu fiz errado Ha, perdão Deixa eu consertar isso aqui, pessoal Beleza Telhadinho simples E aqui É bom que vai ficar um bloco de espaço Entre os dois telhados Não vai ficar grudado Ia ficar muito esquisito se tivesse grudado Entendeu? Ok Acho que eu vou precisar de mais carvalho, galera Mas tudo bem Depois eu pego Aí, ó Telhado simples Nada demais Vamos fazer aqui, ó Puxar aqui também Fazer só o esqueleto mesmo, pessoal Aí em off Eu preencho o miolo Aê Maravilha, galera Maravilha Simples E vai ficar ali interessante Eu originalmente ia fazer o telhado Dessa casa aqui De preto, galera Mas eu vi que Pelo menos com os shaders A combinação do branco com esse marrom Até que tá legal, velho Ficou legal de verdade Aí aqui eu pretendo fazer diferente um pouco Tá certo isso? Eu acho que tá Aí aqui a gente vai puxar Aí eu pensei em fazer assim Entendeu? Ok Boa Aí pra cá a gente vem Puxa aqui Tá acabando os recursos Deixa eu juntar esses dois aqui Pã E junta aqui também E aí é só preencher Os miolos São casas simples Mas são casas bonitinhas Galera Vamos lá Agora o que nós vamos fazeremos E foi uma conjugação verbal maravilhosa Eu vou botar aqui uma chaminosca Porque é por estilo É estilo Ou você tem ou você não tem Aqui olha só Uma chaminosca E aqui eu vou botar Por que eu botei esse slav aqui? Deve estar aqui Hum Onde é que eu botei a chaminé aqui, galera? Estou em dúvida Acho que eu vou botar aqui, ó Essa aqui vai vir aqui Isso Põe aqui Aí põe mais um Põe mais um E põe mais outro Aê, mano Beleza, beleza Galera Agora eu vou começar a deixar um pouquinho mais muito das nossas casas Eu não sei se eu vou ter o suficiente Véi, sério Depois eu faço mais, galera Porque fazer carpenter 7 é muito chato, mano É caro Ó o bagulho indo embora Tá, pelo menos a da frente Eu quero Eu tenho que fazer Pelo menos aqui Olha que delícia Não tem nenhuma parede ali Ah, isso é maravilhoso Olha, mano Olha o trem indo embora, galera Meu Deus Vai embora tudo Não sobra nada Aqui eu não vou colocar não Sério Não, na moral, véi Tô revoltado Aqui eu tenho que pôr Porque senão vai ficar muito feio Beleza Tá, eu tenho mais 3 ainda pra gastar, velho Depois eu faço mais em off Eu posso deixar aqui Não, aqui eu vou deixar desse jeito Aqui eu realmente Não preciso pôr Mano Eu queria colocar aqui, mas É difícil, velho Eu queria colocar aqui Aqui Ah, minha Ah O trem caro Viu Vamos lá Vamos pintar Do mesmo material do telhado Pra ficar com unicidade Tá ligado A gente pinta aqui de slab Isso é mais barato Ô mano, aí Tá vendo Vai ficando mais bonita A casa Adicionando detalhe O outro Vai ficando mais bonitinha Aí você pode botar uns canteirinhos De flores Folhas e flores E ticaragatica Tá ligado Assim, ó Na porta da casa Também Quem Vem pegar essa casa Pode me agradecer Já tá bonitinha Aí, ó Essa aqui vai ficar mais reta Deixa eu ver Eu tenho terra Nossa Tô zerado Ok Vamos pegar a terra aqui, pessoal Rapidinho Aqui, ó A gente pega a terra É bom que a gente já começa A planificar um pouco mais Pra lado de cá Vamos lá É que eu depositei já As que eu tô Boa Boa, boa, boa Galera Se eu quiser Posso colocar mais pra cá também A parte de trás Aqui, assim, ó Por exemplo Essa aqui dá, ó Tá vendo Vamos lá A gente tampa aqui Pega aqui Pega aqui tudo Tá feio isso aqui ainda, pessoal Mas eu pretendo planificar isso tudo Eventualmente, tá Não se preocupem Aê, ó Olha só, mano Tá vendo? Olha como é que elas ganharam Uma Uma cara nova Mas ainda vai ficar melhor Porque a gente vai adicionar plantinhas aqui ainda Eu vou colocar aqui Umas placas de pressão Pra ficar mais legal Ainda aqui Vamos colocar aqui também Beleza E aqui atrás também Por que não? Olha, tinha uma madeira aqui Brotando Beleza Ok Acho que eu botei em tudo, né, pessoal? É Beleza, coloquei em tudo É uma parada legal Que eu posso fazer Até porque eu saltei Três blocos aqui, ó Por que eu saltei três blocos? A gente pode vir aqui assim, ó Colocar assim Colocar aqui também Acho que fica legal Não sei se fica legal Separado desse jeito, não Mas Aí a gente pode mudar Pra essa cerca aqui Fica bonitinho, galera Vocês vão ver Aí, ó Aí a gente vem E pinta agora E fica aquela cerquinha mesmo De casa americana, velho Fica muito bonitinho Aí, tá vendo, pessoal? Aí, ó Outra cara As nossas casas Mano Essa rua da praia Tá ficando legal Ou não tá, galera? Eu adicionei aqui Vários postes Com essas cordas Com luz Pra ficar bem bonitinho Aqui na beirada da praia E, cara Tá ficando muito simpática, velho Eu posso continuar expandindo Essa rua Pra fazer várias casas, galera E meu objetivo Como eu disse É abrigar Pelo menos Quatro pessoas Por casa Entendeu? Então vai ser legal E olha só, mano Você vai caminhando Cara, ficou muito mais bonita Até do que eu imaginava, velho Gostei De verdade mesmo Deixa nos comentários, galera O que vocês acharam Dessa rua Rapaz, nós estamos de volta aqui No Tempo dos Inscritos Do Mundo de Jazz Para revelarmos Para revelarmos Os oito novos participantes Aqui Da nossa série Querida, galera E eles são De Jazz Na alma Na alma Na alma de vocês E aí Obrigado.